Música Eu indo te pagar porque já tive fé Se eu levei esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas eles que sabem só leva a certeza De que muito pouco eu sei Tô nada a se viver Conhecer as manhas e as minhas O sabor das maçãs e da sua cena É preciso a bola poder pulsar É preciso o passo a poder sorrir É preciso a chuva para sorrir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente contender a marcha E tocando em frente Como um velho goiadeiro Tocando a goiadeu Pelo amor de estado eu vou Estar e socorro Conhecer as manhas e as minhas O sabor das maçãs e das maçãs É preciso a bola poder pulsar É preciso o passo a poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo Todo mundo ao dia Todo mundo só Um dia a gente chega Ou se vai embora Pra dar a sonha e se A revolução A revolução Onde ser da bola E ser feliz Conhecer as manhas e as minhas O sabor das maçãs e das maçãs É preciso a bola poder pulsar É preciso o passo a poder sorrir É preciso a chuva para florir Tanto devagar Porque já tive peste Leva esses sonhos Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada vez Carrego o dom de ser capaz E ser feliz